Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Ó, eu vi, vocês viram ali no LED, atrás do Edpolo, o Brasil criou 136 mil empregos com carteira assinada. Por que os outros jornais não falam isso, hein? 136 mil empregos, carteira assinada. Por que vocês não divulgam isso, hein? Porque quanto pior, melhor, não é? Quanto pior, é melhor, né? Ei, vocês já viu, vocês perceberam que na semana da transmissão do carnaval, ninguém falou mais em Covid, nem em guerra na Ucrânia. Acabou, né? Não tem, né? Vocês perceberam que é manipulação, olha, isso acontece há muitos anos. E agora que o povo tá percebendo. E o que é bom, sabe o que é bom? A internet, ela não perdoa, né? Tá tudo arquivado. Porque antigamente a televisão não conseguia nada. E ninguém lembra disso mais, não. Só vai pra retrospectiva quem a gente quer. Não é assim? Tinha guardado. Qual era a grande manha que a emissora tinha? Aquela grande emissora, ela fazia assim. Olha, a gente tem um vídeo aqui que compromete sua campanha. O cara, oh, me deixa aí, né? Vamos resolver. Tá entendendo como é o negócio? Eu tenho um carinho tão grande, eu acho ele um espetáculo. Eu torço muito por ele. Tive a oportunidade de trabalhar há pouco tempo através da TV Independente. Ela era geradora dos canais Globo Sites na época. Fazia pra TVA, tal, Sport TV, ESPN e tal. O Luciano Huck. E eu sem entender a raiva do Luciano, né? A raiva que ele tinha do Bolsonaro, do governo. E tudo ele reclamava. Aí ontem eu vi. Ele arrecadou 34 milhões de reais. Na época do governo do PT. Antes de mudarem. Ah, Le Rouanet. Aí eu digo, tá explicado. É, 34 milhões pra uma pessoa só. Não é injusto, não é? E você, artista, chegou alguma coisa pra você? Não, né? Você quer lançar aquele CD, até hoje não conseguiu, não é? O seu livro tá parado aí. Você não tem uma... Nenhuma editora que queira fazer. Você não tem dinheiro pra lançar, não é? A sua peça teatral, você conseguiu colocar no teatro aí? Conseguiu construir o cenário que você queria? O figurino que você conseguiu? Não, que o dinheiro não vai pra você. Só chega na mão, meu amigo. De lacrador, filho. Por isso esse barulho todo, e agora tá vindo à tona, os valores que são absurdos. Esses caras e mulheres pegavam dinheiro, por isso que é todo mundo reclamando. Vamos ter que ir pra rua, vamos brigar. Tá explicado. Quatro anos sem me pegar na verba? É tirar a chupeta de criança de madrugada. Tem que chorar mesmo, não é? Quando eu vi isso, eu não acredito. Eu não quero acreditar ainda. Eu não quero acreditar. Uma pessoa só arrecadar 34 milhões de governo federal? Talvez... E eu acho que ele merece. Ele é um grande apresentador, um grande empresário, empreendedor. Eu acho que ele merece, não é? Mas tem que dividir também, não é? Um pouquinho aqui. Eu, em seis meses, ganhei 120 mil. Pra anunciar a loteria da Caixa aqui. Quase que comi o meu caneco. Não é? Tá vendo? Ele ganha do Bolsonaro. Eu anuncio o produto aqui. Mas, 120 e quanto? Eu reclamei, eu disse, eu quero um aumento. E dividido, viu? E eu emitei uma nota fiscal. Que imposto dá boboa? 27%. Olha, eu devolvi. Toma, Bolsonaro. Toma de volta. É, tome. Isso me dá 120. Que negócio da peste. O outro ganhou 31 milhões. 34 milhões. Ninguém tem nada. Tudo... Não é? Ah! 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 Obrigado.